PTP, Sr. Deputado José Manoel Coelho. Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Srs. Deputados, realmente as maiores vítimas dos estágios profissionais são realmente os nossos jovens, como foi ali elencado pelo Sr. Deputado Edgar Silva. Aí eu queria defender hoje publicamente aqui o Sr. Deputado José Pedro Pereira, que ele tem sido injustamente acusado de conduzir sem carta de condução. Agora, um jovem da Fundação Social Democrata enviou-me recentemente uma denúncia dizendo que a matrícula do carro, o BMW do Sr. José Pedro Pereira, tem a matrícula 36-NJ-16 e a data de 2012, 12 de 31. E o carro até agora era conduzido pelo Sr. Deputado com o seguro feito por uma agência de viagens da qual ele é sócio. E até esse jovem da Social Democrata diz que a Apólice do Seguro tem o número de 200-204-25-92. Mas é claro que a partir de agora, já o Sr. Deputado José Pedro Pereira não tem essa dificuldade porque ele já tirou a sua carta de condução. Ele respondendo aqui ao Sr. Deputado Lopes da Fonseca, aceitou o reto do Sr. Deputado Lopes da Fonseca, e realmente tirou a sua carta de condução e já nos mandou a cópia. Portanto, o Coelho não tem razão e está provado que o Sr. Deputado Pedro Pereira é um jovem consciente e um grande deputado desta Casa. Já tem aqui a sua carta de condução que eu tenho o prazer de mostrar a todos os Srs. e Sras. Deputados. Muito obrigado.